Outro ataque legal que eu tenho do ferrolho do Leg Weave é o ataque do triângulo. De novo, entendendo que eu preciso ver o que o adversário está me dando, tá? Então agora, a gente vai estar lá no nosso ferrolho do Leg Weave, segurando tudo direitinho. E ele fez, né? Parecido com o outro vídeo que a gente viu atacando o Armelok daqui, né? Ele começou a estender a minha gola lá, só que agora ele começou a sentar, certo? E isso me dá a possibilidade do triângulo, né? Ele abriu espaço para a minha perna entrar ali pela frente. Então eu vou buscar a cabeça dele para ter um apoio e vou dominar aqui o joelho, certo? No que empurrar o joelho para baixo, eu vou dar aquele passo lá por trás da cabeça dele, ó. E agora sim, vou bater o Leg com a outra perna, ó, vindo direto, né? Para a mão que estava segurando a cabeça, certo? A partir daqui, né, vou completar o triângulo, deixar os pés bem vivos. Esse braço está onde estava desde o início, né? Posso atacar o triângulo, posso começar a pegar o Armelok dessa situação. E agora sim, vamos lá. E agora sim, vamos lá.